E com vocês, Milionário e José Rico Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor Ficou no tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esquecer Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Todo dia sem você saber